O Ministério do Ensino Superior de Ciência e Cultura ralo de examinação e informação da Diretora da Escola Secundária no Politécnico Cira Iacova Lima. O Presidente da Instituição Pública Betano Acácio Cardoso Amaral Ateten dizeminação e informação é importante para o estudante finalista Cira onde ele compreende o ensaio e o acesso vai ensaio superior público no Instituto Público Betano e Tine Academia Rua 06 Lima. O objetivo a minha mãe é explicar quando vai ensaio estudante Cira que não vai remata e não vai remata e não vai remata e o passado o acesso vai no ensaio superior público. O ensino superior público não é a rua, o Entel não é o IPB. E hoje apresento, baseado no diploma ministerial na Conobá, o critério é Cira, o NB, e o estudante Cira aproveita e o super-exime especial, o Sanulo Resignia. Cira aproveita e não é o outro. Secretário de Assuntos Sociales, o presidente da autoridade do município Covalima, Filomeno Carloso, encoraja o professor Cira e o município Covalima, e não é o motivo de estudante Cira, o que acontece no NB, e o valor nebdiak, onde orienta o universitário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL